No final da tarde desta sexta-feira 21, Nayara Azevedo reuniu os brothers em uma roda de oração. Antes do almoço, os participantes tiveram a superprova do anjo e líder durante a tarde, por isso o almoço acabou saindo mais tarde. Nesse momento, reunindo todos os participantes de mãos dadas em volta da mesa, Nayara Azevedo puxou o coro, e teceu elogios aos participantes do BBB22. A cantora sertaneja propôs que independente da religião de cada um, todos rezassem um Pai Nosso, para agradecer ao alimento e mais um dia de vida. Foi quando, a cantora resolveu falar sobre Linda Quebrada, que o diretor do programa Boninho, entrou ao vivo e deu uma invertida. Fique feliz em conhecer a história de vocês, e queria aproveitar para falar da sua energia, referindo-se a Linda Quebrada. Quero que você fique muito tempo nesse programa, e que as pessoas sintam da casa delas a energia que eu estou sentindo de você aqui. Nesse momento, a voz misteriosa que é associada a Boninho entrou ao vivo, e interrompeu a conversa dos brothers. Atenção! Não foquei no jogo aqui fora. Foquei no jogo de vocês aí dentro. Todos ficaram assustados com a intervenção da direção do BBB22, durante a bronca nos brothers, a câmera focou em Nayara Zevedo, que ficou sem graça.